Oi gente vocês não tem ideia de como que o Luan tá vestido ele tá ali eu vou mostrar para vocês chamar ele meu bem cadê cadê mata no peito perna de alicate nota 10 10 não assim não você tá fazendo usar bonitinho Olá rapaziadinha tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Luan sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal fala comigo meu bem como é que nós estamos hoje nós estamos chique olhando assim parece que nós tá em pão de um casamento parece que nós estamos indo para onde um lugar chique vocês vão ver por aqui a gente vai e hoje a gente vai fazer o seguinte estamos procurando móveis para o nosso apartamento é tudo gosta disso daí a primeira coisa que a gente tá procurando meu bem um hack para cá né a gente tem que pegar um hackzinho bonito quem sabe aí que vai gostar gostou eu gosto de dar trabalho e se eu não colocar a gente tá pensando em comprar um hackzinho para cá e aí talvez quem sabe a gente comprar uma TV maior que essa e colocar aqui né uma decoraçãozinha uma prateleira os negócios como tem no projeto não projeto que a dúvida já fez mas meu cara eu paro de me dar dificuldade cara e é isso a gente tá procurando um hack para ali a princípio é isso e um talvez uma cômoda alguma coisa para cá né para essa parte aqui do quarto nosso tempo é a vida real pô vida real na tendo tem que mostrar o que que nós tem daqui entendeu aqui nós tem um gatinho corto um gatinho corto antes de qualquer coisa vai deixando seu like se inscreve no canal rapaziada para não perder os próximos vídeos é muito importante que você esteja inscrito então o botãozinho vermelho tá aparecendo aí embaixo se inscreve ativa notificação deixa o like e tamo junto sem enrolação nenhuma vamos embora vamos para a loja lá que nós vamos e aí tá ruim tá galera nem meu vai ser bem atendido e de saúde né Bora vamos nessa gente chegamos aqui na loja e olha o que já tem aqui na frente né não tem nada a ver com o que a gente quer né gente tá só olhando aqui aqui na frente curioso entendeu mas eu vou dar um spoiler em essa cor aqui olha lá essa verde aqui sei lá que por essa é a cor que a gente queria colocar no na parede do da sala entendeu não sei se vai ficar legal ou não mas é uma cor que tá em alta dizendo a dúvida né tá aqui para o que tá na vitrine é porque tá em alta né meu bem mas aí ó o que vocês acham dessa cor aqui ó é uma parecida parecida com essa né é parecida com essa vou botar lá na sala e como é que aí não é e aí que tem só isso aqui é mais a cadeira não sei o que nós vamos entrar na loja que lá tem muita coisa né vamos nessa essa loja que a gente já veio uma vez que eu vou te contar que tem de tudo meu irmão é no nosso apartamento lá do Piauí para quem não sabe a gente tinha um apartamento a gente tem né no caso é esse apartamento tá lá ainda tá alugado e a gente tem alguns homens aqui ó e eu só fazão bonito hein aí é né mas dá para mudar ele do jeito que tu quiser né Ai é muito baixo é bem pensado olhe meu bem com a quesinho ó esse aqui é bonitinho esse daqui é mais bonita ainda né tá mais ou menos aí o valor oi tem as gavetinha deixa eu ver as gavetinha olha as gavetinha gavetinha que eu não abro assim olha olha as gavetinha aí olha as gavetinha quase não abre a dúvida tá aqui ó nos puff dela já a outra coisa que a gente queria colocar no nosso apartamento é o quadro né tem uns quadrinhos aqui eu gostei eu gostei dessa ideia eu gostei imagina assim imagina imagina esse aqui ó imagino assim aí aí a foto do melanina assim ó tá ligado igual um gatuchinho assim ó ia ficar legal né vamos vamos voltar para o foco tá a gente tá gente não conhece você não sabe como que a gente é coisa de casa a gente fica doido olhando as coisas é se desse um cartão de crédito na nossa mão aqui que não fosse nosso meu irmão nós tava já um tem um monte de coisa na mão né não tá vendo que eu tô falando cheirinho de casa não sei o que também vamos procurar a sessão que nós tem que ir nós tem que ir na sessão que tem esses bicho aqui ó olha aí ó a loja quando é chique né meu bem a loja tem escada rolante esse bagulho é bonitinho hein meu bem olha para botar os tênis os sapatos negócio meu irmão nós tá aí o tamanho desse quadro também da dúvida vai estar deslumbrado aqui com as coisas já entra em coisas de escritório aqui já né Eita que eu vou te contar ó e esse sofazão aqui cara um lindo demais aqui é uma mesa o tamanho dessa mesa por mesa de escritório zona cadeira game eu já tenho essas coisinha aqui não é Ah tá não sei comparecer o caixa né nós não e tá a vida ficou muito feliz fica mais feliz que eu não sei no lugar dura ó aqui é só coisa de escritório só coisa de escritório coisa de escritor essa mesa é legal hein com de vidro né o que não cabe lá não cabe não cabe né meu bem nós tem que pensar nisso também que vai ter que ver o tamanho da olha aqui aquelas aquelas não tô muito focado foi mal meu bem desculpa gente olha aqui nós achou um monte um monte de opção essa opção que eu gostei essa aqui ó e não tem nada a ver com o apartamento tons claros aqui tons claros essa daqui é legalzinho gavetinha tá tá aí olha aqui a Duda achou outro aqui ó esse esse aqui é de porque quanto é sim mil reais isso daqui vamos embora para o outro lado não não dá e esse aqui tons claros né uma madeirado de puxar aqui ó eita tem espaço encostei meu bem e três mil gente que isso velho eu não tenho um negocinho mais baratinho de 500 reais não um negocinho assim sei lá de 3050 tem acho que não acho que não é tá na loja errada ó aqui tem esse de madeira mas é muito a madeira muito escura né não dá não dá também olha aí gente esse daqui que a gente achou branquinho branquinho com um pezinho dourado né meu bem aqui é bonito esse como é que abre esse negócio aqui é como é porte é porta ó são porta da duas gavetona e duas portas né quanto que tá dois mil e quinhentos reais vamos próximo né vamos para o próximo essa daqui esse aqui é bonitinho tá diminuindo tá diminuindo esse daqui é legal meu bem sabe o que é que ia ser legal lá na sala vou te falar um espelho tipo aquele ali ó não é não não sei em alguma parede que eu não sei qual né esse daí é contigo que arquiteto vai só aí ó aí ó um desse assim lá na na tipo assim ó assim foi nada que a gente tá meio focado olhando um monte de coisa e tal mas é porque a gente adora vir nesse lugar tá ligado só que o nosso foco aqui é ver a questão do hack na sala e talvez uma coisinha para o nosso quarto a gente tá procurando uma olhada aqui ó tem o negócio no quarto também tem que procurar a gente também que dando uma olhada nos ambientes tá ligado porque quiser que tem uma coisa interessante entendeu é que a gente quer levar é verdade gente a gente teceu aqui embaixo aqui é as regiões né os lugares que tem as cômodas entendeu então tipo assim ó essas aqui por exemplo é uma opção para gente e pelo que eu vi aqui ó tá com descontinho descontinho meu bem tá com descontinho nessa daqui ó que tu acha essa aqui é legal né ó que aí de partido aqui o negócio já fica um lado para tu lado para mim e não tem briga nenhuma entendeu não tem não meu Deus você é linda aqui ó tem tudo que é o gaveta tá ligado tudo ó a medida certa 40 ó essa daqui é uma forte opção para a gente pegar eu gostei e o preço tá legal também né não é um preço tipo ó ó tem umas assim que é parado na parede tá ligado só que não dá para nós não ó essa daqui também é legalzinho ver grandinha tem só que ela é mais cara também ó essa daqui também é bonita hum esse daqui legal hein vou comprar isso daqui ó levar para vai fazer um cafezinho da manhã né ó continuando essa aqui ó essa música aqui tem mais opções que eu tô vendo ó essa daqui é bonita só que ela é muito nem sei como é que eu digo ela é muito espalhafatosa né a gente essa daqui se liga ela é uma um bagulho giratório tá ligado aí tem uns ganchos em aqui em cima que tu consegue prender o que tu quiser atrás tem aqui também os nichos vinho tá ligado para colocar as coisas e aí aqui tem mais gancho e aqui ó é o espelho essa daqui também é legal tá ligado tem a parte aqui de guardar as coisas né eu guardaria aqui um relógio e um colar só a duda a duda guarda aqui tudo que ela tem entendeu essa tem quanto de coisa meu bem de profundidade ó de profundidade ela tem que um 50 né não cabe né muito grande gente olha as coisinhas de criança gente que tem aqui olha se eu tivesse um filho desculpa aí tá mas eu ia dar isso daqui para ele meu bem ia ser aqui ó aqui ó olha isso meu irmão se eu tivesse um negócio de conversa eu ia gostar demais tu é doido olha isso velho eu ia ser felizão meu irmão olha essa cama aqui de criança tu acorda aqui é menino vai para a escola tá ligado mãe que bate na escola moleque já cai aqui ó já vai embora já já sai correndo aqui ó gente vai embora né gente sobre o hack a gente gostou desse tá ligado só que lá no apartamento não dá para colocar um agulho preto que é tudo branco então assim a gente pesquisou aqui e viu que tem dele no branco tá ligado vou mostrar para vocês esse daqui é o mesmo daquele lá tá ligado só que na cor branca com esse marrom não sei lá o que é que é amadeirado e aí a gente tava pensando em pegar isso só que a gente é só um pouquinho caro tá ligado 1.700 reais esse bagulho é um pouco meio caro aí a gente vai dar uma olhadinha em outra loja para ver se a gente encontra algo parecido entendeu mais ou menos mesmo tamanho e mesmas cores e aí se tiver beleza se não aí a gente procura mais ou então não vê um parcelado tá ligado eu vou comer aqui no outback para quem nunca veio isso aqui é cortesia eles dão um pãozinho tá ligado né pãozinho australiano sei lá que eles falam aí eles coisas vai comer e tu pega como só o pão e vai embora tem problema não pô eu conheço gente que fez isso já não vou dizer nome não gostar nome mas lá em Londrina e eu vou tomar uma coca tá ligado que eu pegava o pão e minha coca depois embora não vou não vou falar não mesmo não vou falar não não vou falar não mas é isso a gente veio aqui vamos comer pedimos esse suco aqui meu irmão respeita um suco tá o tal lara mora dá um brinquedo e esse aqui se eu não me engano é de laranja e morango tá ligado aí ó morango embaixo laranja e meu filho se liga aquela cebolinha lá ó aqui ó cebolinha apimentada batata frita com cheddar e bacon os natos tacos né meu bem tá cozinha ó tá ligado que é tipo doritos aí tem a costela e tem um franguinho com molho essa é só a primeira tábua tem duas tábua dessa aqui para nós tá meu irmão pensa um bagulho bom aí a gente pediu também isso aqui ó um arroz como é que é o nome do arroz arroz pilaf que é com pimentão vermelho sei lá o negócio que mal bom esse negócio aí coisa você não gosta vai tu não vai comer não é só para mim e que bom né rapaziada então é isso a gente vai ficando por aqui agora a gente vai se deliciar aqui comendo né o rosto e você subiu de até aqui tamo junto muito obrigado deixe o seu like se inscreve no canal aí tá para ainda nós temos uma 70 inscritos então se inscreve deixe o like é nóis agora vamos comer e até amanhã porque nesse canal tem visto do dia é nóis valeu falou e fui